Examinais as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São palavras de Jesus. Palavras de Jesus para aqueles que têm certeza, têm desejo de encontrar a vida eterna. Ele convida você nesta manhã, examine a Palavra de Deus, leia a Bíblia, medite na Palavra do Senhor, porque somente nela você pode encontrar a vida eterna. E João 3,16 Jesus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho ingênuo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. As Escrituras testificam de Jesus. Eu posso dizer para você, meu amado, que a Bíblia, a Palavra de Deus, a Escritura Sagrada, ela é uma carta de amor, uma carta de Deus, demonstrando o amor que Ele tem ao ser humano, o desejo que Ele tem para que o homem reconcilie com Deus. Este livro fala também a respeito do castigo, da condenação, para aqueles que desobedecem, para aqueles que mantêm rebeldia e não reconhecem o sacrifício de Jesus na cruz do Palavra. Esta Palavra de Deus, ou a Palavra de Deus, que é a Bíblia, ela mostra que um dia haverá acerto de contas. Deus trará juízo de todas as coisas que os homens fizeram, quer encobertas ou quer descobertas. Pense bem nisso, meu amado, examine as Escrituras. Busque na Palavra de Deus a vida eterna. E pela fé em Cristo Jesus, você encontrará. E um dia estaremos no céu, juntos, com o nosso Salvador e Senhor. Que Deus abençoe. Goste deste vídeo, compartilhe com seus amigos, dê o seu like. E não esqueça de comentar e inscrever-se no nosso canal, pr.d.nones. Deus abençoe. Muito obrigado. Tchau. Tchau.